Paz e bem, bom dia a você que nos acompanha pela TV Tribuna SBT. É uma alegria imensa poder contar com a sua audiência e participação. O nosso programa Encontro de Fé no Convento vai trazer o encontro estadual do Terço dos Homens, a Catequese para as Crianças, a reflexão do Evangelho de Domingo e vamos ter a Romaria das Mães. E para isso está conosco a Zezé Quintais, que vai nos falar sobre essa Romaria. É isso, Zezé? Com certeza, Freire. Vai lá, roda a vinheta. Encontro de Fé no Convento com a nossa querida irmã aqui, a Zezé Quintais, que vai nos falar de algo muito importante, que é a Romaria das Mães, que vai acontecer no dia 11 de maio, no Dia das Mães. Mas os mais detalhes eu vou deixar que ela nos conte. Zezé, muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria poder contar com você aqui. E uma curiosidade, ela é uma fiel seguidora do nosso programa. Nos contou aqui, por trás dos bastidores, que todos os nossos programas, ela participa. Vamos lá, Zezé? Muito bem-vinda. Obrigada, Freire. A Romaria das Mães surgiu, na verdade, de uma curiosidade de um freio do convento. Ele notou que no sábado, antes do domingo das mães, muitas mulheres subiam ao convento e traziam flores para a Nossa Senhora. E aí ele resolveu perguntar. Isso tem 67 anos. Aí ele perguntou, por que vocês trazem essas flores para a Nossa Senhora? Porque naquela época não tinha floricultura. Então, aí elas comentaram assim, nós somos a maioria, somos a região serrana. No dia da Nossa Senhora, a gente não pode vir aqui ao convento. Então, o que a gente faz? A gente planta em casa flores. No sábado, pela manhã, a gente vem na cidade, que era a capital, como se falava antigamente, a gente vem à cidade, comprar um presente para as mães e a gente aproveita, sobe para vir ao convento assistir a missa para a Nossa Senhora e traz essas flores para a Nossa Senhora. Ele ficou encantado e ele registrou esse comentário no livro. A partir daí, começou a se contar essa... que no início não chamava Romaria das Mães, chamava Missa das Mães. Então, o costume vem por causa disso, Frei. Ah, que bonito, uma bonita história, né? Que para quem não conhece, agora vai ficar conhecendo essa bonita história da Romaria das Mães. E no dia 11, então, o que vai acontecer aqui, dia 11 de maio? A Romaria das Mães, ela não tem um local de começar. A gente manteve a mesma tradição que sempre ela teve. As mulheres subiam rezando o terço, cantando, de cada lugar que ia chegando e vinham para assistir a missa. Então, a gente manteve isso. A Romaria não sai de lugar nenhum. Você vai subindo naturalmente, fazendo a sua devoção, ouva em divã, como você quiser. Às duas horas da tarde, nós começamos aqui no Campinho a fazer uma animação. A gente vai esperando as mães, então a gente vai cantando, vai rezando o terço e vai fazendo um momento bem mariano aqui no Campinho, junto com os freios franciscanos. Certo. Olha, é a primeira vez que eu vou participar desse ano, né? Me parece que vai ser uma coisa muito bonita. Porque eu imaginava, assim, que era algo organizado. Então, vocês estão vendo que, assim, existe uma organização, mas ao mesmo tempo é espontânea. As pessoas vão chegando, participando conforme pode, né? Agora, o bonito é que às duas horas, aqueles que chegaram nesse momento, vai acontecer um evento aqui antes da missa, uma acolhida, uma preparação para esta missa. Exatamente, Frei. E a expectativa de participantes, vocês estão esperando, me imagino que agora com a TV Tribuna, com essa audiência que nós estamos tendo, vai ser divulgado muito mais essa Romaria. Se Deus quiser, vamos lotar esse campinho. Você tem uma expectativa de mais ou menos quantos vão participar? Tenho, Frei. Ano passado já deu 5 mil pessoas. Lotou esse campinho. Esse ano, a gente, tendo em vista o que a gente viu na festa da Penha, a gente está esperando muito mais. Então, a gente está esperando de 7 a 8 mil pessoas. Ah, que bom, que bom. Então, está aí, né? Depois, vamos reforçar as datas para que você participe. Você mãe, você mulher, você que gosta de rezar, de vir ao convento aqui da Penha, né? Sempre muito bem acolhidos. Então, a gente vai, assim, criar essa expectativa, já em preparação, né? Para esse grande momento, que já está às portas, né? Já está logo aí, dia 11 de maio. É isso. Então, reforçando o convite, Zezé, dia 11 de maio, né? 11 de maio, a partir das 2 horas da tarde, nós começamos a animação aqui no campinho e pedimos a você, não esqueça de trazer a flor. Porque nós mantemos até hoje essa mesma tradição, trazer flores para a Maria. E aí, tem um grande momento que eu não posso contar, que é a surpresa da festa. Muito bem. Não importa a flor. Não importa a flor. É a flor que você quiser trazer. Isso. Zezé, conta para nós, assim, a importância dessa Romaria, né? Uma vez que reúne muitas mães, muitas mulheres aqui no convento, né? Qual a importância dessa Romaria? Olha, Fri, a Romaria, ela é no sábado. Certo. E é uma característica também engraçada, porque a mulher gosta, no dia das mães, preparar comida. Principalmente quem vem de família italiana, alemã, gosta de fazer aquele prato, chamar os filhos para comer junto. Hoje, também, nós temos muito hábito de comer fora. Então, domingo, muitas vezes, fica difícil para a mulher poder vir à missa e celebração. Sendo no sábado, ela pode vir aqui, fazer esse momento forte com Nossa Senhora, agradecer que Nossa Senhora caminha conosco todo dia. Nós que somos mulheres, sabemos disso. Nossa mãe nos dá a mão e caminha conosco. Então, mãe, então, nem se fala. É de mãe para mãe. Então, o momento é essa característica, Fri, de ser no sábado para proporcionar às mulheres poder, no domingo, estar disponível para a sua família. Então, é isso. Não tem desculpa de não poder participar, porque é o dia da mãe e não posso sair, porque tenho que estar com a família. Não. É no sábado. No sábado. Favorece que todas as mães possam vir e rezar conosco, fazer a oferta da sua flor à Nossa Senhora. Exato. Muito bonito, como a senhora mesmo disse, de agradecimento à Nossa Senhora por tantas coisas que ela faz por todas as mães, sobretudo, né? E, ao mesmo tempo, por acompanhar. Maria, caminha conosco, né? Então, isso é muito importante e favorece também, neste dia, no sábado, que elas possam participar. Isso é muito bom. Também, Fri. Lembra que eu contei no início que a tradição começou do pessoal serrano, do Domingos Martins, Venda Nova? Até hoje, essas mulheres sobem. Olha só. Ano passado, nós perguntamos, no dia da Romaria, se mantinha essa tradição. Para nossa surpresa, tinha mais de três ônibus de mulheres que tinham vindo da região serrana e elas também trouxeram flores para Nossa Senhora. Então, foi um momento muito bonito. Foi o passado se encontrando com o presente. Sim, sim. E vamos reforçar, então, o convite? Vamos lá. Dia 11 de maio, às duas horas, 15 horas, celebração aqui no Campinho. Nós contamos com você, traga a sua flor, uma ou duas, quantas flores você quiser. Você é muito importante nessa festa. Você já imaginou, nós fazemos aqui uma festa, um jardim de flores para a Maria? É isso que a Romaria das Mães se torna, um jardim de flores para a Maria. E um jardim bem colorido. Bem colorido, com a flor que você gosta. Muito bem, muito obrigado, Dona Dede, pelo caminho. Nada, não é que é isso, Fri. Eu gosto muito de vocês. Tudo isso que a senhora faz aqui pelo convento, viu? Obrigada, senhor. Deus abençoe a senhora. Também, amém. Hoje nós temos no nosso programa Encontro de Fé no Convento, um encontro com os adolescentes da catequese, a convite do Gabriel, que está aqui conosco. Ele me pediu para que falasse sobre a vida de São Francisco. Então vamos perguntar ao Gabriel, que está aqui, que ele nos fale por que dessa importância de falar de São Francisco para eles. Então, Frei, nós como paróquia franciscana, tentamos sempre fazer com que eles conheçam mais sobre São Francisco de Assis, para que eles possam imitar a vida de Francisco, uma história tão bonita e que merece ser divulgada, e que eles merecem conhecer e precisam conhecer para seguir o exemplo de São Francisco nas vidas deles. Muito bem, então, nós vamos ter esse encontro, e vocês vão poder acompanhar com imagem o que aconteceu, o que vai acontecer nesse momento. Música 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 Tivemos um encontro com as crianças da Perseverança e foi apresentado um filme sobre a vida de São Francisco, logo em seguida foi feito uma dinâmica perguntando a eles o que foi mais interessante sobre a vida de São Francisco, logo em seguida fizemos uma dinâmica de ver a importância da inclusão quando uma pessoa se sente excluída, como foi na época de São Francisco, o leproso, também para que eles percebessem qual a sensação de ser excluído em uma sociedade, em seguida foram feitas algumas perguntas, que eles foram respondendo a partir daquilo que eles foram vendo sobre o filme, e ao final tivemos o filme sobre o cântico das criaturas e terminamos com a oração, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Foi isso mesmo, Gabriel? Exatamente, foi muito importante para as crianças, para os adolescentes, para que eles pudessem conhecer a vida de São Francisco e ver um pouco do que São Francisco sentiu na pele. Isso, muito bem. E o que vocês acharam do encontro de hoje? Em relação ao encontro, achei bem legal, da parte do Frei vir falar, que muda um pouco a dinâmica aqui na Perseverança, querendo ou não é bastante difícil dar uma dinâmica, algo mais intritivo para as crianças, então esse encontro um pouco mais contraído, deu para ver que as crianças gostaram bastante, riram em alguns momentos, então acho que isso acaba atraindo ainda mais, mantendo as crianças aqui na nossa igreja. Concordo que foi um encontro bem diferente, pelo Frei ter vindo aqui falar e tal, fez uma dinâmica, então foi algo muito legal, acredito que as crianças tenham gostado. Maitê, eu aprendi muitas coisas que o Francisco fez e não sei o que foi, mas não sei o que foi, mas não sei o que foi, mas não sei o que foi. O Francisco, o Francisco fez, mas não sei o que foi, mas não sei o que foi, mas não sei o que foi. O Francisco fez, mas não sei o que foi, 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 No programa de hoje nós temos a presença aqui do Antônio César, nosso amigo aqui do convento, e ele faz parte da coordenação do Terço dos Homens, e é uma alegria tê-lo aqui presente, e nós vamos bater um papo com ele, ele vai nos falar sobre o Terço dos Homens, um encontro estadual que vai ter aqui no convento. Queria só agradecer a vocês, a Fraternidade Franciscana, pelo acolhimento que tem feito ao Terço dos Homens já ao longo desses 11 anos de encontro, e essa acolhida maravilhosa que a gente tem recebido de vocês através do Terço dos Homens, das quatro dioceses do Espírito Santo. Você poderia explicar para o público que nos assiste aqui pela TV Tribuna, SBT, o que é o Terço dos Homens? O Terço dos Homens é uma reunião, um conjunto de pessoas lá na cidade de Itabi, em Sergipe, já há 80 anos atrás, reunia-se para esperar as esposas rezar o Terço, e um padre teve a ideia de fazer o contrário, deixar as mulheres de fora e convidar os homens que eram arredinho à igreja a vir rezar. Então, devagarzinho, isso foi crescendo ao longo dos anos pelo Brasil, e hoje em dia nós temos aí o Terço dos Homens já em todos os estados do Brasil, e aqui no Espírito Santo nós temos nas quatro dioceses praticamente quase todas as paróquias. São pouquíssimas as paróquias que não têm o Terço dos Homens. Falando das quatro dioceses do Espírito Santo, no dia 25 desse mês, mês de maio, vai acontecer o encontro estadual do Terço dos Homens. Qual a importância desse encontro aqui no convento? Para nós é muito importante, porque a gente teve uma aceitação muito grande dos franciscanos, como eu falei inicialmente, e a gente consegue reunir aqui pessoas, não só das nossas quatro dioceses, Cachoeiro, Colatina, São Mateus e Arquidiocese de Vitória, como também do sul da Bahia, do leste de Minas Gerais, e aqui do norte do estado do Rio, de Itapiruna, de Bom Jesus e de várias outras cidades circunvizinhas ao estado do Espírito Santo. Então esse encontro já será o décimo primeiro a ser realizado aqui, todos realizados aqui na prainha de Vila Velha, onde começou o estado do Espírito Santo, e também em seguida, logo após o almoço, a gente então sobe para fazer a reza do Terço, efetivamente lá em cima no convento, e logo em seguida a missa celebrada por um bispo. E esse ano nós teremos o prazer do Dom Lauro, bispo da diocese de Colatina, vir rezar conosco, entre muitos outros padres e diáconos que vêm do Espírito Santo inteiro. Nós estamos esperando aqui aproximadamente 8 mil homens para vir rezar aqui no dia 25 de maio. Antônio, você comentou que esse encontro se inicia na prainha, né? Então vamos nos trasladar a esse local para que o pessoal conheça, de fato, onde será, diríamos, o pontapé inicial desse encontro estadual. Vamos lá? Vamos lá! O teu santuário que é ponte e beijo, nasceu a missão dos homens do Terço, santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação. Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem pé na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. Bom, Tâncio, já chegamos aqui à prainha, né? Esse espaço que foi reformado, né? E que vai ser muito bom para acolher esses romeiros que vêm para esse encontro estadual. E gostaria que você nos falasse um pouco da programação, né? Como que vai ser esse dia 25 de maio, esse encontro estadual do Terço dos Homens? Bom, nós começamos cedo na Igreja do Rosário, em seguida a gente vem para cá. A imagem vem aqui para a prainha, né? Esse ambiente todo reformado, muito bonito, porque a nossa programação do Encontro Estadual do Terço dos Homens faz parte, esse ano, da Festa do Solo Espírito Santense, promovido pelas entidades públicas aqui do município. Então, a imagem de Nossa Senhora chega aqui ao meio-dia e ela ficará exposta aqui. Às 13 horas, então, nós teremos a subida em procissão para o Convento da Penha. Às 14 horas, a reza do Santo Terço. Em seguida, terminando o Santo Terço, nós teremos a consagração e após a consagração, nós teremos a Santa Missa e o encerramento de toda essa festividade nossa do 11º Encontro Estadual do Terço dos Homens. E aproveito, então, nessa oportunidade para fazer o convite a todos os homens, independente da sua fé, independente de onde você mora. Venha até o Convento da Penha no dia 25 de maio de 2024 e nós teremos aqui o 11º Encontro Estadual do Terço dos Homens. A partir dessa programação, a partir dessa exposição que você nos fez, qual é a expectativa para esse ano? Você acredita que virá muito mais pessoas para participar? Olha, a coordenação estadual está trabalhando bastante nisso aí, através das redes sociais, através das reuniões. Nós fizemos uma visita a todas as regiões do Estado do Espírito Santo, a todas as dioceses, aqui na Arquidiocese de Vitória, fizemos uma visita a todas as paróquias que a gente pôde conseguir fazer visita, fazendo o convite a todos os homens. Venham rezar o Terço conosco no dia 25 de maio, nesse 11º Encontro. Então, a gente está na expectativa de ter em torno de 8 mil pessoas aqui na Prainha, inclusive dando uma abrilhantada na Festa do Sol do Espírito Santo. Então, nós estaremos aqui na Prainha a partir das 7 horas da manhã e até as 13 horas, fazendo todo esse evento aqui e, em seguida, subindo para o nosso Convento da Penha para fazer a parte religiosa do nosso encontro. Hoje estamos no dia 27, Antônio César. Falta praticamente um mês para esse encontro estadual. Ainda dá tempo do pessoal se organizar para poder participar desse evento? Sim, Frei Jorge. Nós estamos exatamente a quatro sábados. Então, daqui a quatro sábados nós teremos o nosso encontro. E dá tempo suficiente para você montar dentro da sua comunidade um grupo de pessoas para vir. A gente, então, reforça esse convite. Monte uma equipe, monte uma turma, você arruma um ônibus ou, então, uma van e venha participar conosco do 11º Encontro Estadual do Terço dos Anos, aqui no nosso Convento da Penha, nessa maravilha que Nossa Senhora nos deu de presente. Nós gostaríamos de reforçar esse convite. 25 de maio, aqui na Prainha, participe conosco do Encontro Estadual do Terço dos Homens. Antônio César, muito obrigado pela participação, pelo entusiasmo e pelo Terço dos Homens, né? E que esse Terço possa trazer muitas bênçãos a todos os participantes desse encontro. Chegamos no momento da reflexão do Evangelho deste domingo. E hoje, vamos ter a reflexão do Frei Valdir. Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora. É a palavra de Jesus Cristo, filho de Nossa Senhora. Gostaria de saudar a todos desejando paz e bem. Eu sou o Frei Valdir Nunes Ribeiro. Trabalho em Bragança Paulista, na Fraternidade Franciscana de Bragança Paulista. E durante esse mês, desde 15 de abril até 15 de maio, vou estar com vocês aqui junto ao Santuário da Nossa Mãe, Nossa Senhora da Penha, colaborando na vida e na missão dos frades aqui, a serviço dos romeiros que sobem esta montanha para rezarmos junto à casa de Nossa Mãe. Hoje, gostaria de falar com vocês sobre o quinto domingo do tempo da Páscoa. Durante esse tempo pascal, nos primeiros domingos, sobretudo o dia da ressurreição, o segundo e o terceiro domingo era mais experimentar Jesus ressuscitado. Já o quarto domingo, então, quando ele diz para voltar à Galileia e que lá veriam a ele, então nós começamos, nesta segunda fase do tempo da Páscoa, uma preparação para a missão, que é Pentecostes, esse sopro de missão que Deus nos dá a cada um de nós como igreja em movimento, em saída. No quarto domingo, nós vimos, domingo passado, Jesus, o bom pastor. Então, a Galileia, voltar à Galileia, rever os ensinamentos de Jesus, nos leva a encontrá-lo, domingo passado, como o bom pastor. E nesse domingo, quinto domingo da Páscoa, somos chamados a celebrar a unidade com Jesus. Qual a imagem que ele vai usar para este convite à unidade? A videira. O pai é o agricultor, o dono da vinha, o cuidador da vinha. Jesus é a videira, o tronco, onde se crescem os ramos e nós somos os ramos onde vão aparecer os frutos. E aí é muito interessante porque Jesus não vai dizer que o fruto vai dar lá no tronco. Ele vai dizer, vós sois os ramos. Estando unidos a ele, nós vamos produzir o fruto. O fruto dá-nos ramos. Então, Jesus cumpriu a sua missão, deu a vida por nós, morreu, ressuscitou. E agora, então, em cada um de nós acontece os frutos, a frutificação da sua missão que se concretiza como a unidade com ele. Nessa unidade acontece a produção dos frutos e o fruto em abundância. A imagem é muito conhecida para o povo do seu tempo, da sua época, da sua região. A videira era muito conhecida, assim como a oliveira, assim como a figueira. A vinha era considerada um cultivo exigente porque é preciso a poda, é preciso a adubação, é preciso tirar o que não produz e podar o que produz para que produza mais. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, Ele quer nos dizer que é preciso estar em unidade com ele, é preciso estar em comunhão com ele para que possamos produzir fruto e fruto em abundância. Quem é podado porque não é bom, esse não é um ramo útil, mas o bom ramo que nasce ali do tronco que é Jesus, esse ramo precisa ser podado, precisa ser limpo para que ganhe a força do tronco e assim, na sua expansão, possa florir e frutificar, dando uvas e uvas de qualidade e uva em abundância. Trazendo para a nossa vida, o que isso nos ensina? Primeiro, é preciso cultivar a unidade. A unidade a quem? A Jesus, é ele o tronco no qual nós precisamos estar ali muito unidos para termos a força da missão, a força da frutificação. É preciso estar em comunhão com ele, porque é dele que vem a seiva vital para que, como ramos, possamos expandir, possamos crescer e possamos frutificar. Segundo, é preciso também dar umas limpadas nesses ramos, né? O ramo da videira não fica assim crescendo, crescendo todo ano e vai se expandindo. Ao contrário, na videira, todos os anos é preciso podar os ramos, limpar os ramos para que ele ganhe mais força e possa se frutificar melhor. Através da confissão, através da revisão de vida, através da correção fraterna, nós somos como que purificados, como que limpos para melhor produzir os frutos. Então vamos nos aproximar agora da nossa mãe, neste quinto domingo, nós que queremos estar junto dela, para dela e com ela aprendermos a sermos discípulos. O evangelho conclui assim, Vós sereis os meus discípulos, ser discípulo de Jesus é preciso aprender com nossa mãe. E o fruto da nossa missão, do nosso trabalho, da nossa colaboração como igreja, esse fruto seja para alimentar e trazer alegria a toda a igreja. A uva é a matriz do vinho e o vinho é a alegria. Então produzir boas uvas para ser bom vinho, para ser alegria na vida uns dos outros. Gostaria de deixar a todos vocês um feliz domingo, e que esse espírito de comunhão, de unidade, nos ajude a sermos verdadeiramente uma igreja em missão, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro dos irmãos para alegrar a vida e animar na esperança. Gostaria de deixar a todos vocês a bênção, aqui bem junto da nossa mãe, a bênção a cada um de vocês para que celebrem neste domingo a unidade. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva para vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, o Senhor pouse sobre vós o seu olhar e vos dê a paz. E vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a palavra de Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora. Chegamos ao final de mais um programa Encontro de Fé no Convento. Agradeço a sua participação e audiência, mas não se preocupe, no próximo sábado estamos juntos, às 7 horas, Santa Missa ao vivo, e às 8 horas, Encontro de Fé no Convento. Esperamos e contamos com você. TV Tribuna SBT Agradeço a sua participação e audiência, mas não se preocupe. Tchau.